Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, mais um teste de produtos passando por aqui e o vídeo de hoje eu vou testar esse prêmio, esse IP prêmio clorativo banheiro então vou usar ele aqui no banheiro, tem alguns lugares que tem o linho acumulado, o box bem certinho vou fazer um teste com vocês, vou passar o antes e o depois e ver se realmente ele deu diferença então bora pro vídeo te convido, caso não é inscrito no canal, se inscreva, tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se é só clicar nele, assinar o sininho do ladinho, toda vez que subir um vídeo aqui no canal você é notificado se você gostar do vídeo, dá um curtir então como eu passei pra vocês, o IP clorativo banheiro, tá? ele é limpeza profunda, branqueia, desinfeta e perfuma e ele é em gel, tá? então a concentração... deixa eu te abrir aqui aproxima um pouquinho ó, concentração dele é em gel ele é um desinfetante de uso geral vem 520 gramas e no mercado foi pago 7,99 então é um preço bem abaixo, comparando a outros clorativos, outros produtos da mesma linha que o valor é bem mais acima só a gente vai testar se realmente ele funciona ou não primeira vez que vou usar o produto, não testei ainda, não sei e vou testar com vocês ele pode ser usado tanto em azulejos, cerâmicas, o box também é indicado pra box tem um bolo bem importante, tem alguns produtos que não pode usar no box que acabam riscando, principalmente esses de vidro o IP, esse clorativo, ele permite usar em box, também em vasos sanitários então azulejos, vasos, pias, box, banheiros, ralos e superfícies resistentes ao cloro bem importante, questão de agitar aqui orienta a não agitar o produto tem alguns produtos específicos que vocês precisam agitar não é o caso dele, na indicação mostra que não pode agitar ele é em gel e não agita outro detalhe é que eles deixam inclusive em negrito aqui nas instruções de uso enquanto utilizar o produto, utilizar o uso de luvas, né máscara não fala nada, eu acredito que o cheiro não é muito forte e principalmente não comer, né questão de, às vezes, acabar levando o produto, né ingerindo o produto e também não fumar enquanto utiliza o produto aqui ele não especifica quantos minutos a gente pode deixar agir o produto então ele deixa alguns minutinhos ele fala alguns minutos eu vou passar o produto e vou deixar agir uns 5 minutos depois a gente vai enxaguar e aí vê o resultado produto e luvas apostos então vamos para o teste como eu já tenho vídeos no canal com produtos que eu testei anteriormente que não funcionaram eu vou fazer o mesmo teste e vou ver se ele cumpre com o que ele promete vou esfregar todo o banheiro vou enxaguar, vou mostrar para vocês aqui e aí qualquer resultado independente se for satisfatório ou não eu vou avisar vocês, tá ok? então eu vou utilizar ele aqui no box você tá vendo que ele tá bem opaco bem manchadinho e aqui também, ó a gente vai tentar tirar todo esse limo aqui aqui ele também, ó, tá bem gorduroso bem opaco esses encardidinhos aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto